Não se fala sobre outra coisa que não seja o sogro que se apaixonou pelo genro, levou para um motel, acabou com a filha. É muita patifaria, não sei se vocês estão acompanhando essa história aí, mas está bem saborosa. A gente tem uma foca bem saborosa de se aproveitar, né? A menina, a gente pegou o celular do pai e achou conversas dele com o marido dela. Mexendo na galeria, achou diversos vídeos deles no motel. Em um ato de fúria, ela postou tudo no Facebook e lá vem a thread com os melhores momentos do que isso aconteceu. Agora sim, né, gente? Aqui entre a gente. Se ela pegou o celular do pai, roubou o celular do pai para ver as conversas do pai com o marido, é porque já tinha uma suspeita. Já estava, né? Ela só precisava da confirmação. As pessoas falando, meu Deus, veio do Facebook realmente, gente? Veio diretamente do Facebook, só poderia ter saído de lá. Gente, o Facebook está a um nível tão baixo, vocês não têm noção. A gente tem aqui para começar um videozinho. Porque o pai, não sei porquê, ele tinha essa relação escondida com esse menino. E aí, ele decidia registrar, né? Registrar esses momentos de amor. Porque ele não apenas ficava como, aparentemente, ele foi se apaixonando. É, acabamos de vir no motel, acabou a gasolina, estamos indo lá buscar esse horário. Seis horas da manhã, essa porra não coloca gasolina no carro. Seis horas da manhã, estava no motel. Saímos lá do especial e acabou a gasolina. O mais bizarro de tudo é porque era um romance escondido, né? É o marido da filha dele. Por que ele está filmando e falando, acabamos de sair do motel? Como se estivesse fazendo um vlog. Olha onde a gente estava. Ele mandou o grupo da família. O pai dela insistia em gravar vídeo com o genro no motel para guardar de recordação. Mesmo ele não gostando. O não é o menino pedindo para não ser filmado, tá? Vocês escutaram? Eu adoro que o pai, ele não apenas filma o menino contra a vontade dele, como ele fica assim, ó. Aham. Essa é a família tradicional brasileira. Eu não sei de onde é isso daqui, mas parece, me passa uma vibe de cidade pequena. É o interior de São Paulo. O que piora tudo, porque é no interior, então piora tudo. Eu fico imaginando, gente, mas vocês estão saindo do motel, de uma cidade pequena. Primeiro que os funcionários, se bobear, já conhecem a filha. Se bobear, a funcionária do motel é a vizinha. A filha dele descobriu e tacou fogo no carro do marido. Fiquei na dúvida se o carro era realmente do marido ou do pai. Eu vi gente falando que era do pai e eu vi gente falando que era do marido. Tem uma coisa nessa história que aparentemente o pai tava dando dinheiro pra esse genro. Que era uma das coisas que mantinham o genro na relação amorosa, né, através de pix. E que ele teria comprado o carro com o dinheiro do pai, do sogro ou do genro. Nossa, já confundi todos. Antes de descobrirem a treta toda, ele tinha feito, gente, essa postagem surreal aqui. Quando minha filha te apresentou para a nossa família, fui muito rígido. Deixei claro que tudo que você fizesse com ela, eu ia fazer com você. Deixei claro que tudo que você fizesse com ela, eu ia fazer com você. Eita, que fez mesmo. E de forma rígida ainda. Eita, que fez mesmo. E ele não mentiu. Gente, é inacreditável. Esse carro é meio velho, né? Nada contra carro de 10. Mas do que entra esse ponto? Você só tá fazendo carrofobia. Porque esse post é de 2022. Ele teve um caso com o sogro por muito tempo pra pegar esse carro, entendeu? Isso aqui é porque o negócio durou, né? A menina disse que já tava durando há mais de dois anos esse relacionamento do pai com o marido dela. Então, assim, foram dois anos de... Chifradas? É, e serviços, como é que eu posso dizer, carnais, pra pegar esse carro. Que demora. Assim, demorou muito, gente. Mas sim, gente. A menina botou fogo no carro. Este mesmo carro, tá? Gente, o pau quebrando na cidade. Isso aqui é porque a menina já tinha exposto tudo no Facebook. Gente, igualzinho aquele clipe da Lady Gaga. Marry the Night. Não deu outra. A filha vazou a história no Facebook. E isso causou uma confusão entre o pai e o marido dela no meio da rua. Afinal de contas, uma cidade pequena. Uma fofoca maravilhosa rolando. Todo mundo, a cidade inteira, deve ter parado pra aproveitar, né? Porque é exatamente o que eu faria. Eu chiquei seu f*****. Eu chiquei seu f***** e tá levando rumo ao outro carro. Vai se f*****, esse f*****. Eu chiquei seu f***** e tá levando rumo ao outro carro. Vai se f*****. Meu Deus, gente. E parecendo uma cena de guerra. Não, e a chinelinha voando. O homem sem camisa, com as calças caindo, a bermuda caindo, tacando coisa, o carro carbonizado já. Vamos ver o tamanho da cidade pra saber o tamanho do estrago, né? As matérias. Digitei Araraquara, tudo já é sobre o acontecimento. Casa entre Soga e Genro, deixa Araraquara entre os temas mais comentados. 238 mil habitantes, gente. Ah, até que eu pensei que fosse menor até. É, até grande. Será que a prefeitura de Araraquara tá falando alguma coisa a respeito? Acho meio difícil. É um fato importante, né? De se mencionar. Poxa. O silêncio da prefeitura de Araraquara. Isso, o descedor. O silêncio da prefeitura de Araraquara. Agora, vamos fazer o seguinte. O motel vai virar ponto turístico. Vai, vai subir. Vamos agora mostrar pra vocês alguns dos prints que foram postados no Facebook. Que é onde tudo começou, né, gente? A origem desse caos, dessa briga. Meu marido é um... Deu pro meu pai. Eu posso falar palavrão na Twitch, gente? Eu posso? Minha live pode cair se eu falar palavrões? Eu acho que pode. Pode? Meu marido é um... Deu um... Pro meu pai. Pode não, hein? Aí é crime. Assim, gente, começando, que a diva tem uma gramática complicada. Tudo que ela comunica do caso é através de status, como esse daqui. Fulana está se sentindo agradecida. Do meu papai e do meu marido. Os dois no motel. Um comendo o outro. Calma, tem vídeo. Introduzi, mas calma que tem vídeos, tá bom? Se sentindo agradecida. Se sentindo agradecida. Não, vamos voltar pra mostrar. Olha aqui, gente, se sentindo agradecida. Por que que você tá grata? O seu pai... Co*** o seu marido. O marido foi lá e deu a sua carta resposta, né? Essa desgraça vive me ameaçando. Ele me seguiu esse dia. Ou vocês acham que ele tá fazendo isso e eu ia ficar tranquilo assim? É fácil ver. Ih, falaram. Ele tá na bosta, passando fome. Quis acabar com a minha vida. Pecar. Estava bem. Quem quiser saber melhor, tenho gravado ele me ameaçando. Calma, calma. Calma, uma pausa. Uma pausa, uma pausa para relaxar. Pausa. Tá demais pra mim. Férias, quero descer. Não tô... Isso que eu tô compreendendo não faz sentido. Vamos fazer uma pausa para o descanso. Pausa para o riso. Pausa para a estupidez. Chantageando e mais, muito mais julgar o livro pela capa e... Gente, é um fluxo... É Clarice Lispector. Clarice Lispector. É um fluxo de pensamento. Pensando e digitando. Pensando e digitando. Agora, ninguém vê os dois lados. Se quiser saber, procura saber direito. Porque nem tudo que é... Parece ser. Parece ser. Oi, boa noite. Tudo que o meu ex está postando é tudo mentira. Agora, quer ser santo. Não foi forçado a fazer nada o que ele fez, não. Quis estar com furico... Quis estar com furico largo e com vergonha. Toma juízo. Se sentindo... Positiva. Quis estar com o furico largo. Pra mim, não dá. Não dá. É fácil culpar só o meu pai. Ela ainda defendendo o pai um pouco, né? Vocês dois vão pagar o que me fizeram. Tenho fé. E ela está se sentindo o quê? Agradecida. A escolha dos emojis no fundo da imagem. É tudo muito incrível. Ter 1.400 comentários no Facebook hoje em dia é o equivalente... A viralizar. A viralizar. Ninguém está lá mais. Se brincar, teve gente reativando o Facebook pra poder ver esse negócio. Eu mesmo estou doido pra ir. Agora vem uma parte também que eu acho, assim, incrível. Que é... Lembram quando em Meninas Malvadas? Que a Regina George pega todos os papéis e sai distribuindo pela escola? Gente, ela fez exatamente isso. Só que na cidade dela de Araraquara. A diva imprimiu toda a conversa do seu marido com seu pai. E espalhou pela cidade inteira. Eu te amo, meu bebê. Isso daqui é o sogro falando com o marido dela. Também. Beijos. Você é foda. Já mudou o meu coração. Ixi, não deu pra ir. Me deu diarreia. Ai, meu Deus. Ai, hoje não vai dar. Comer feijoada. Você é foda. Já mudou o meu coração. Depois nós se falamos, tá bom? Gente, o pai, tadinho. O pai, o sogro. Tava apaixonado. Tadinho não, né? A gente tá contando essa história. Vocês passam vários parênteses. Porque nessa história aí, pelo que o que o Wolf tem falado, ninguém presta. Ele já não sabia mais o que fazer. E tomando um gelo ainda, né? O pior de tudo. Tomando um gelo do crush dele. E gastando dinheiro. Tá até reclamando, ó. Antes do dinheiro, falava te amo. Respondia também. Aí ele, ah, também, né? Também te amo. Atá. Gente, uma das palavras que eu amo, que foram adaptadas na internet, é o atá. Atá, amo. Você me ama? O emoji sem boca. O emoji sem boca. Você me ama? S. S, S, S. Essa daqui, gente, pra mim, é de todas as mensagens que foram trocadas. Essa é a melhor. O sofrimento do sogro. Será que tenho que repetir tudo de novo? Eu te amo. Mas você não. Eu vi isso. E o menino falando, você sabe que eu gosto de você. Mas beleza. Aí, logo em seguida, o menino falando. Você não tem 20 reais pra me arrumar? Ai. Por 20 reais. É muito pouco, gente. É muito barato ficar com o sogro por 20 reais? Nossa. Poderia ter sido, nem pra ser um pix mais caro. Eu tava debaixo de um pé de árvore e ele passou por mim. E falou o seguinte. Quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro 20 reais. Você nem responde. Tá nem aí. E ele, lógico que não. É porque esse lógico que não ficou parecendo que ele realmente não tá nem aí. Você vai ser mó tordo se fazer isso. Que isso, gente? Eu não entendi isso. Tordo. Tordo eu só sei ropar o celular dos Jogos Vorazes. Mas é você que sabe. Vou te escutar. Obrigado. É você mesmo. Aí, chega a querida, né? Oi, gente. São dois safados. Ninguém. Hã? Obrigou. Ah, tá. Ninguém obrigou ninguém a fazer nada. Faziam há dois anos isso. Nossa, o jeito que ela escreve, né? Palavras chaves. Faziam dois anos isso. E ela tá se sentindo o quê? Se sentindo triste. Finalmente ela tá triste, né? Finalmente. Porque ela já se sentiu grata. Ela já se sentiu positiva. Esperançosa. Ele excluiu o Facebook. E a Diva colocou foto dos dois no perfil pra todo mundo ver a cara dele. Essa foto que você postou aqui não precisava nem ter postado, né? Você censurou todo. É, imagina aí, gente. Você censurou a foto dele, a foto dela, a foto do casal e o nome. Que ela tá botando o nome. Podia ter deixado tudo vermelho logo. Uma foto vermelha. Imagina aí, gente. Vai ficar na imaginação. Ai, gente. Esse próximo print. Se preparem, gente. Se preparem. Vocês já tomaram água. É isso mesmo que vocês entenderam. Meu papai chupando a rosquinha. Gente. Se sentindo muito mal e com carinha de nojo. Mas a carinha no fundo do emoji tá rindo. Gente, essa menina tá sentindo muitas emoções ao mesmo tempo. E é muito estranho porque o pessoal tava até falando aqui no chat que parece que é uma história inventada. E parece mesmo porque chega a ser muito bizarro. É bizarríssimo. Até pensei, nossa, mas será que eles inventaram isso pra movimentar, né? Mas assim, gente. Chegou ao ponto de eles brigarem na rua. Se baterem na rua. Tacar fogo em carro. Só isso, na verdade, que me fez acreditar que não... Porque até o fogo no carro eu já tava achando que poderia ser mentira. O pai ainda postou isso daqui. É muito parecido o jeito que eles postam as coisas. É muito estranho. Eu tô achando que alguém tá se passando por alguém nessa história. Se sentindo incomodado. Ô desgraçada molfética. O que é isso, gente? Essa palavra molfética. O que será que ele quis dizer? Vamos parar e entregar meu celular. Porque ela tá com o celular dele, aparentemente. Asqueroso, que provoca asco, nojo, morfética, gente. Então é uma gíria, gente. Nossa, amei. Vou começar a usar. Ah, e o pai postou aquela coisa lá, né? Com o vídeo da Carminha. No meio de uma briga, recorrendo ao humor. Porque não é porque estamos brigando que não podemos ter senso de humor. Não podemos nos divertir. Que isso, gente? Vocês não podem acreditar nessas fotos de montagem. É coisa de computador, gente. Só pode ser. Gente, não é possível isso, meu Deus. Meu Deus, não é possível. O pai, né? A gente não sabe se é o pai. Mas o pai postou aquilo. E depois ele postou. Está se sentindo pensativo. Ô filha, dá pra você vir aqui em casa pra gente, meu amorzinho? O povo perguntando ali, ó. Eles não têm WhatsApp, não? Realmente, gente. Tudo é conversado pelo Facebook. De forma pública. Nossa, meu amor. Como você é romântico nas suas mensagens. Vê que você tem amor bastante pra dar, né? Não só amor. É realmente muita coisa. Muita, muita coisa. Se sentindo apaixonada, tá? Aqui, ó. Se sentindo apaixonada. Mas essa paixão acabaria rapidamente. Ela era dando direta, né? De que ela estava vendo as conversas do pai com o cara, né? Entendeu? Entendi. Estou vendo aqui que você tem bastante amor pra dar, entendeu? Nossa, essa daqui. Olha só, gente. Preparem-se. Todo mundo preparado. Se sentindo festiva. Se sentindo festiva. Gente, se meu marido deu o c... Pra comprar o Monza e a moto. E daí? Ele deu o que é dele. E tamo junto sim. É isso. É a finalização dessa história. O que aconteceu? Ficaram juntos. Ah, aconteceu todo esse fuso. E brigaram. E ficaram juntos. É divisão de bens. O que é dele é mesmo. Mas se ele não comprou o Monza, não foi o Monza que ela tacou fogo? Não foi o Monza que ela tacou fogo? É, tão falando. Olha, esse último print é mais antigo. Realmente, talvez ela... É, de junho. Mas então ela já tava sabendo. Gente, mas tá muito confuso isso. Alguém precisa pegar isso daqui, gente. Tem que chamar jornalistas pra averiguar e costurar toda a trama. Porque tá tudo muito confuso. Olha essa aqui a diferença. De 29 de abril pra 22 de junho. Em abril. Te amo, meu amor. Eu por você e você por mim. Ah, gente. Então o negócio aconteceu em junho. Porque em junho ele tá falando... Meu marido é um puto v****ado. Deu o cuzinho pro meu pai. Mas então essa coisa aconteceu em junho e só estourou agora? É isso, então? Nossa, então é agora que o pau tá fervendo, gente. Imagina. Seu marido deu o cuzinho pro seu pai em junho. Mas ela tava se vingando desde então, hein. A vingança desde junho. Já não deve... Não tô entendendo, meu Deus. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Olha o que eu tô falando. A Taylor mandou estourar pra... É... É... Custina de fumaça. A Taylor pensou, o que a gente tem de bom aí? Uma treta bem boa pra estourar agora. Olha a descrição do Facebook dela, depois de tudo. É melhor ter um marido assumido ser gay pra sua mulher e viver a vida do que ser gay nas escondidas. É exatamente isso. Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês os assuntos do momento do Twitter. Esse aqui eu não preciso verbalizar. Genro araraquara. Tá bom pra vocês entenderem a situação que tá essa fofoca. Ué, mas você... Eu pulei... Eu pulei esse. Você censurou tudo. Eu fingi que eu não tava vendo. Depois de você fazer a foto lá toda vermelha... Deixa eu ver o que me mandaram aqui. Deixa eu abrir antes em segredo pra ver se eu posso. Obrigado, sogrão. E 20 reais. A menina desolada atrás. Meu Deus do céu. Genro, amor, tô cheio de fome. O que eu vou comer hoje? O sogro chega e diz. Ai, a meia-noite eu te conto o que é que você vai lanchar. Meu marido foi embora para o interior morar com outra que ele conheceu na internet. Agora estou aqui esperando ele voltar porque a outra é um fake que eu mesma fiz. É, gente. O negócio tá fervendo. Tá fervendo. Gente, que barulhada é essa? O marido e o pai dela dentro do quarto. O sogro gerar aquara para o genro toda vez que a filha saía de perto. Onde é que você vai liberar esse c*** aí? Você vai liberar esse c*** aí? Nem eu sabia que ia passar a acontecer isso. Onde é que você vai liberar esse c*** aí? A carinha dele. É, meus amores. Por enquanto é isso que eu tô sabendo dessa confusão. Não sei o que vocês têm visto aí sobre. Eu vi que tem uns desdobramentos que eu vi até o povo comentando aqui no chat sobre outros crimes piores. Gente, eu prefiro nem entrar nesse assunto, tá bom? Vou fazer igual a Taylor Swift. Speak Never. A gente não precisa saber disso, né? Vamos ficar nos crimes mais leves. Os crimes mais pesados a gente abafa. Esse aqui eu vou dar uma tampadinha. É, para não dar para ver a cara. O menino que chupou meu pão. Ai, meu Deus do céu.